Fala, gangue! Beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E pessoal, a nova season acabou de chegar. Manos, lançou a nova temporada, a temporada 9 no Fortnite. Eu nem consegui postar um episódio ontem pra vocês, porque eu fiquei doente, manos. Eu tô doente ainda, inclusive. Vocês podem ver que a minha voz não tá 100%. Acabei pegando uma drip insana, gente. Mas, já estou tomando alguns remédios aí. E daqui a alguns dias, já vou estar novinho em folha, beleza? E hoje, agora, eu já tô me sentindo um pouco melhor. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Manos, bora lá então. Saiu a nova season. Season 9 no Fortnite. Já dá pra ver que o menu do jogo mudou. E eu tô doido, galera. Porque vocês viram que no meu último episódio de Fortnite, a gente viu que Torres Tortas foi destruída. E vamos ver se, finalmente, agora tem uma nova Torres Tortas aqui no jogo, beleza? Então, vamos chegar aqui, pessoal. Battle Royale. Eu acho que tem um trailerzinho, pessoal, de lançamento da Season 9 pra gente ver. Vamos nessa, hein, galera? Vamos nessa. Vai começar, manos. Banana, eu loirinho. Vai, bananinha. Mano, o loirinho é o personal... O personal da banana, velho. Oxi. Portas do bunker. Meu Deus. Quem que tá chegando? A banana que apareceu antes virou um suco. É isso mesmo? Ou é impress... Ou é tipo, eu tô sonhando muito. Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu acho que é a nova Torres Tortas do Fortnite. O futuro é seu. Fortnite Season 9. Nossa, galera. Que sensacional. Manos. A nova temporada chegou. Temporada 9 aqui no Fortnite. Que sensacional. Já deu pra ver que tinha um homem barbudão, né, pessoal? Tipo, um homem das cavernas. Que apareceu ali no comecinho. E também ele tava tomando suco da... Um suco de banana, galera. As ideias. Como funciona? Como funciona? Ah, isso aqui a gente já sabe, né? Show de bola. Show de bola. Vamos ver o menu. Mano, eu acho que o tema principal dessa nova Season 9 é o futuro, tá ligado? É uma Season, uma temporada mais futurística. É essa temporada 9. Meu, já dá pra ver ali no fundão que tem uma cidade bem futurística mesmo. Eu vou até tentar falar um pouco mais baixo, pessoal. Tentar não forçar tanto a minha voz. Porque eu tô dripado. E eu acho que a tendência agora é só ficar cada vez pior. Agora eu tô um pouquinho melhor. Mas eu acabei de pegar uma drip. Tava com febre mais cedo, gente. Mas eu tô com muita vontade de ver as novidades aqui do Fortnite. Mas espero amanhã até um pouquinho já melhor. Beleza? Bom, vamos chegar aqui na loja de itens. Nu. Olha isso daqui, gente. Tem já uma skin nova aqui na loja. Eu acho que acabou de atualizar. Meu, olha essa mochila aqui que bizarra. Nossa. E pessoal, como de costume, sempre quando eu lanço uma temporada nova no Fortnite, eu gosto de comprar todas as skins. Eu gosto de comprar todo o passe de batalha até o passe, até o level 100, tá ligado? Mano, olha esse machadão aqui, ó. É uma ferramenta de coleta dupla. Dois machados. Olha essa skin que louca. Oxe, sentinela. Impressão minha ou parece uma galinha, gente? Olha só o pé, velho, dessa skin. Que louco. Então, manos, eu vou comprar aqui todo o passe de batalha. Até o level 100 pra gente ver todas as skins. E também depois eu vou ver aí a nova torre estortas, fechou? Só que antes, pessoal, não se esqueçam de colocar aqui na loja de itens o meu nome, Lipão Gamer. Vamos apoiar aqui na loja de itens, pessoal. Então, se vocês aí forem comprar a passe, não se esqueçam de me apoiar no Fortnite, beleza? Porque, como eu falei pra vocês, tô tentando voltar com os episódios de Fortnite. E esse daqui eu acho que já é meu terceiro episódio de Fortnite na semana. E vou tentar postar quase todo dia um episódio de Fortnite, se vocês deixarem muitos joinhas nesse vídeo, beleza? Então, capricho no like e vamos lá comprar todo o passe. Show de bola. No passe de batalha. Beleza, beleza, beleza. Vamos coletar tudo. Eu devia ter passado, né? Mas, enfim. Eu tô até o level 26. Nossa! Olha só esse rastro que massa, gente. Eu vou fazer o seguinte. Mano, essa skin aqui é muito bizarra, velho. Muito bizarra mesmo. Parece o homem das cavernas mesmo, literalmente. E é o loirinho, mano. O loirinho, o default. O famoso loirinho. Ele se transformou nesse velho aqui, pessoal. Desbancado, né? Desbancado. Estilo bunker. O Jonese. Jonese bunker. Então, vamos chegar aqui, pessoal. Comprar todo o passe. Eu ainda não sei qual que é a skin level 100. Olha essa skin aqui que louca, gente. Muito top. As ferramentas novas. Ó. Caraca, velho. Que massa. Tipo um gatinho. Aqui tem outro gatinho. Tipo um robô, né, manos? É tipo um robô. Mentira, velho. Que skin que é essa, velho? Parece que é um Transformers, manos. Parece que é um Transformers. Deixa eu comprar tudo aqui, ó. Aê, boa. Ó. Dancinha massa. Parece que tá imitando uma galinha, gente. As ideias. Olha só esse disco voador também. Que massa. Machado. Vamos coletar tudo. Depois a gente vê com mais calma mesmo. Essa daqui, então, pessoal, que é skin level 100. Vingança. Tem 11 modelos, pessoal. Vingança. Olha como que o menino não fica, gente. Ele vai se transformando. Olha o estilo. Modelo 8, 9, 10. Vamos ver como que é o 11. 11. Olha que massa. Só que, na boa, gente. A skin level 99, eu acho muito mais top do que a skin level 100. Essa skin level 99 aqui, né, do level 99 aqui do passe, é a skin sentinela. Parece... Meu, é o robô, né, galera? É tipo um Transformers mesmo. Eu, no meu ponto de vista, achei essa skin aqui muito mais louca. Eu acho que combina muito mais com a ideia dessa Season. Que é um negócio mais futurístico e tal. E essa daqui, ó, é a vingança, ó. Muito bom, manos. Mas essa skin aqui, gente, é uma das skins que mais combina mesmo. Então vamos colocar ela. E beleza, manos. Eu vou puxar aqui o modo parquinho mesmo. Porque eu quero conhecer as cidades novas aqui do Fortnite. Então, nesse vídeo, conseguimos já comprar aí o passe, todo o passe de batalha, até o level 100. E agora vamos conhecer como que tá a Torre Stortas. Eu tô muito ansioso, manos, pra ver como que tá a TT. A nova Torre Stortas aqui do Fortnite. Será que finalmente eu vou gostar de Torre Stortas? Já tô viajando aqui pra ilha e bora conhecer as novas cidades do Fortnite. Foi! Meu Deus do céu, que viagem é essa, mano? Tem tipo uns dirigíveis aqui no céu. Meu Deus do céu, mano. O que que é isso daqui? Mano, o que que é isso daqui? Ó. Negócio de hambúrguer, velho. Tem uns dirigíveis. Nossa, que sensacional. E, manos, lhes apresento a nova Torre Stortas. A nova TT aqui do Fortnite. Meu Deus do céu, que negócio fantástico. Olha só, tem tipo essas tubulações aqui, ó. Nossa, que da hora, mano. Vai ser muito bom fugir de TT. Olha isso, gente. Nossa, eu perdi já o meu sapato. Eu tô descalço, velho. Olha que massa. Nossa, mano. Tem esses... Esse... Essa corrente... Aqui de ar. Que a gente pode ficar circulando toda a Torre Stortas. Eu não vejo a hora, gente, de jogar com o meu amigo Jonas aqui. Vocês já conhecem o Vutuner. Não vejo a hora da gente fazer umas plays aí bem legais. Aqui em TT. Mano, o que que é isso daqui? Oxe, tem um tubo aqui, mano. Bom, gente. O portal continua aqui. Vocês se lembram que eu caí nesse portal aqui no sábado, né? Que rolou aquele evento bem legal. E olha isso. Eu não sei se eu posso entrar nesse... Nesse tubo aqui não, velho. Ó. Eu acho que eu não posso entrar nesse tubo, não. Mas enfim, galera. Vamos pro que interessa. Vamos... Conhecer... TT, mano. Nem sei porque que eu tô luteando aqui também. Ai, tem várias naves dessas daqui espalhadas. Olha que massa, velho. Tem várias naves. Eu já vi que tem outra nave lá no fundo. E a gente pode... Ai, 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 ai. Fui salvo, fui salvo, fui salvo. E a gente pode ir em várias naves. Ó, lá no fundo tem mais uma. Meu. Sensacional. E, manos, o que mais me chamou a atenção foi torres tortas. Olha como que torres tortas tá iluminada, gente. Meu Deus do céu, velho. Incrível, manos. Sem palavras mesmo. Mano, mudou completamente. Parece até aquelas cidades do Japão, tá ligado? Tipo, lá no Japão tem umas cidades... Artificiais, mano. Velho, igualzinho, mano. Ô, louco, tem uma estátua aqui, velho. Será que é aquela skin que tá no passe? Parece aquela skin que tá no passe daquela mina de vermelho. Agora eu não sei muito bem. Ó, lá em cima tem a cabeça de hambúrguer. Mano, mudou completamente. Agora tem um lago aqui no meio das torres tortas, né? Tipo, tem um lago. Mano, mudou completamente. Completamente, velho. Não tem nada a ver com torres tortas. Assim, tem muitos prédios ainda. Certeza que todo mundo vai cair aqui. Olha essa máquina, velho. Que top. Meu, deve ter passado muito tempo da season 8 pra 9. Sei lá quantos anos que passou. Olha que massa decoração aqui, velho. Ah, olha só o vulcão. Aqui tem um easter egg da torres tortas. Meu, olha que massa. Tá mostrando aqui o... A bola de fogo que caiu em TT, manos. O cubo também. Nossa, meu. Essa referência aqui tá sensacional. Tá mostrando a torres tortas antiga. E as bolas de fogo que destruíram o TT. Nossa, mano. Essa referência aqui tá top demais. Esse easter egg. Bom, manos. Eu vou subir aqui pra gente ter uma visão. E também pra finalizar o vídeo. Não vou me alongar muito porque... Como vocês sabem, eu tô... Ruim da garganta. Inclusive, eu acho que nesses últimos dias aqui não vai ter muito... Muito vídeo no canal, galera. Talvez a programação do canal não fique 100%. Talvez tenha um vídeo a menos aí por dia. Mas fiquem ligados que logo, logo eu tô de volta com força total. E amanhã eu acho que já vou estar um pouquinho melhor, beleza? Meu, tô vendo que tem uns cataventos ali no fundo também. Uns cataventos novos. O campinho aqui do menino Ney continua igual. Continua o mesmo. Ali no pico ainda tá a rachadura do vulcão. O vulcão, pelo visto, agora virou uma usina. Depois eu vou ver bem certinho o que aconteceu com o vulcão. E essa daqui, então, gente, que é a nova torre estortas. Eu tô achando que tá até maior, gente. A impressão minha ou parece que TT agora tá maior do que tava antes. Muito louco. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar muitos joinhas aqui nesse vídeo. E eu vou voltar com Fortnite. Hoje foi um dia a mais pra gente conhecer aí a nova season, a season 9. Então, no próximo episódio, já vou tentar aí a milhão aí fazer uma partidinha duo ou solo. Beleza? E é isso, manos. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.